Tibia é um jogo eletrônico multijogador gratuito, desenvolvido pela Sipsoft. Criado em 1997, é um dos jogos mais antigos do seu gênero. Nele os jogadores podem desenvolver habilidades de seus avatares, buscar tesouros, resolver enigmas, explorar áreas como cidades, masmorras, florestas e entre outros. Os personagens também podem disputar lutas entre si com criaturas, tais como dragões, demônios e orcs. O game é um legado para toda uma geração e jogado por milhares de poeiras em todo mundo. Qual sua idade, nome e profissão? Meu nome é Renato, tenho 24 anos e eu sou engenheiro civil. Quais foram suas motivações para jogar Tibia? Cara, naquela época a gente não tinha muito contato com um jogo MMO. Então eu vi um amigo jogando, eu não queria nada igual assim. O jogo estava só no jogo ACS. O jogo, sabe, primeira pessoa. E foi a primeira vez que eu vi um jogo com interação com comércio e monstros e níveis e mapas. Foi isso que deixou pilhado no negócio. Quais as mecânicas do jogo que você mais gostava? Puts, é que o jogo sim, eu acho que ele é muito completo assim. Ele pode ser simples, mas ele é completo. Então, as caçadas eram muito massas, a interação, as trocas, o comércio, explorar. Então, acho que tudo assim que era muito massa. Apesar do jogo ser simples, o gráfico meio simples, mas era muito imersivo, tinha muita possibilidade dentro do jogo. Em relação à imersão do jogo, o quanto o jogo lhe envolvia? Você se considerava um viciado? Puts, no começo, com certeza. Era muito viciado. Então, como eu falei, na época eu tinha entrada de escada. Só esperar chegar sábado, sexta-feira, na madrugada para jogar. Sonhava, sonhava. E o cara era direto. A gente saia com os amigos, conversando, ficava falando, fazendo planos futuros para o Tibia. Pensando assim, putz, eu quero chegar a tal nível, eu quero ter tal coisa. E... Depois então, quando eu conseguia entrar de banda larga, aí sim eu não parava de jogar. Mas com o tempo eu fui diminuindo assim, porque eu fui ficando ocupado, tendo outras prioridades. Fui deixando de lado. Cite pontos positivos e pontos negativos do jogo. Bom, ponto positivo, como disse a mecânica de interação com as pessoas. Achei muita coisa explorada. Muito mapa. E esse cara sempre atualizando. A parte negativa... Putz, esse aqui não tinha som, né? Apesar que eu não sei se a galera jogasse e ia ter som. Não sei. Mas é... Ah, uma coisa que era ruim, quando o cara morria... O cara era a maior frustração da vida. O cara queria parar de jogar, porque perdia muita coisa assim. Quando o cara morria no jogo, o cara era totalmente desmotivante. Olhando para trás, quais foram os fatores educacionais que tirou proveito do jogo? Putz, principalmente a língua, né? O inglês. Na época, a gente não citava inglês. E não... A internet não me motivava tanto assim a aprender. Então, a partir do jogo, fui aprender inglês. Fui motivado mais a aprender e... Principalmente isso. Cara, a motivação foi que eu tinha um vizinho que tinha um Alan Hauser. E como eu estava todo dia lá, eu acabei me interessando. Aí, até... Jogava na casa dele, dia e noite. É assim que eu comecei a jogar tíbia dele. Ela chegava a ser diário. Eu jogava todo dia, praticamente. E era semanal, de segunda a domingo. O tempo depois da aula, era a tarde toda, até a noite. O que você tinha jogado? Olha, como faz muito tempo que eu joguei... Eu lembro que meu personagem era o Radamantes. Eu tirei de uma série de desenhos. E eu encontrava muitos caras com o mesmo nome. Eu sempre pegava eles no chat, começava a xingar, umas coisas engraçadas. E tinha uma parte que era sempre dos lobos, assim, sabe? Eu sempre ia com o pessoal mais... O nível mais menor. Ficava atirando e trocava armamento com eles ali. Acho que é uma coisa que eu lembro bastante do time dele. E o público gostava muito disso. Era interagir com as pessoas. O que você tinha jogado? Os pontos positivos é que... O pai de um amigo que tinha na House, ele... Ele pagava para ser VIP. E como eu sempre estava junto, e quando tinha umas fases do demo, ele sempre dava VIP para mim. Aí, como eu tinha VIP e a galera achava que era uma pessoa muito boa, né? Bom jogador. Eu ganhava armadura, ganhava muita coisa. E meu char sempre era meninas. Sempre era uma guria. Eu sempre ganhava muita coisa dos caras. Só que só para upar porque eu tinha outra conta por fora, onde eu trocava armaduras, né? Para mim, acho que isso era o ponto positivo. E o ponto negativo, quando eu estava no ponto char, eu era um level ainda muito, muito baixo. E sempre quando ele mandava o VIP para essa conta também, eu sempre acabava morrendo. Perdi todas as minhas coisas, provavelmente nos Demons. A gente tinha para matar os Demons, perdi a armadura, perdi a botinha, perdi tudo. Espaul Ramon, de tudo perdi. Muitas palavras, por ser um jogo em inglês, né? E não em português, muitas palavras eu não sabia. Aí, ah, essa palavra, os caras colocavam. Eu ia no Google Tradutor, traduzia, comida, essas coisas simples assim, né? E eu acho que isso me ajudou bastante. Eu aprendi muito inglês, eu via, como tinha que comunicar com as pessoas, eu via, traduzia e já falava e acabou fugando isso. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Foi que eu aprendi outra língua também bastante. Isso me ajudou bastante jogando online. Tchau. 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 Tchau.